Beleza, aí você terminou a faculdade, aí você estava na INAP, esse seu colega que era seu vizinho trabalhava lá, te deu essa dica. Vamos lá para políticas públicas então, vai, vamos para aquele concurso lá de 2013. Isso. O que que rolou aí? Conta aí, cara. Então, aí, isso, e detalhe que deu muito certo o meu plano a priori, né, no primeiro momento, eu pensei, cara, deu muito certo, porque eu pensei, não, eu vou fazer estágio e vou estudar a faculdade. Depois eu vou terminar o estágio e terminar a faculdade e eu estudo para um concurso. Então eu pensei, esse era o meu planejamento. E aí, em janeiro de 2013, que foi o ano que eu formei, saiu a autorização para o concurso de IPPGG. Falei, cara, perfeito, o meu plano está dando super certo, porque é o ano que eu vou formar, é o ano que está autorizado o concurso, daqui a uns meses aí saiu o edital, então já dá para começar a estudar agora, pô, se vai dar certo. Aí comecei a estudar, já em janeiro mesmo também, saiu a autorização. Falei, cara, deixa eu procurar um material aqui, deixa eu começar a estudar, aí comecei a estudar. Comecei a estudar, comecei a ler. Mas é um material bem puxado. É, você não encontra em outros lugares. É, e é um concurso muito específico. Tinha umas matérias, tipo assim, tinha economia brasileira, tinha, tipo, realidade brasileira, que é um negócio meio sociologia, um negócio assim, que é muito diferente. Ou seja, não é só, sei lá, direito administrativo, direito constitucional, que, pô, cai em todos os concursos. É uma matéria muito especificazinha, assim. Pensadores, falando de vários pensadores lá, cara. Isso, ciência política. Isso, ciência política. Nossa, cara. O bom é que, pelo menos, eu tinha estudado um pouco na faculdade isso. Então, até a faculdade acabou me dando uma ajuda nisso daí. Mas aí eu pensei, cara, deu certo, vamos lá. Então, vamos partir que deu certinho o meu plano. Comecei a estudar. E que no meio do ano, não sei se junho, julho, mais ou menos assim, no meio do ano, saiu o edital. E aí foi um banho de água fria. O que aconteceu com o edital? O edital tem um negócio bem esquisito. Bem esquisito. Eu vou contar o que é e depois o que aconteceu com o resultado. Todo concurso desses melhores federais, eles costumavam ter, era muito comum ter, era provas e títulos. Não era só prova. Tinha o título que é pós-graduação, mestrado, doutorado, doutorado, às vezes experiência, profissional. Você bota lá e conta os pontos. Mas assim... É muito baixíssimo. Era baixinho. É quase um desempate. É quase um desempate. Você não vai passar ou não passar, porque tu fez uma pós-graduação, normalmente. Às vezes é difícil dar mais que 10% do valor total. É, é muito difícil. É pouquíssimo, cara. Tipo, a prova vale 200. Dá 5 pontos. É, exatamente. Não, essa ordem de grandeza aí está ótima. 5 pontos para 200 de prova. Então, beleza. Aí, mas o que aconteceu nessa prova de 2013? Eles botaram duas coisas novas. A primeira... Quer dizer, tinha mestrado, doutorado e tal, com uma pontuação já altíssima. Então, para quem não tinha mestrado, doutorado, já estava em muita desvantagem. O que também não é comum. Qualquer concurso que conte mestrado e doutorado, não é que você só passa com mestrado e doutorado. Aquilo vai te dar um a mais ali, mas não vai ser o determinante. Nesse não, já era muito ponto. Já abria um alerta ali no muito ponto. Mas outras duas inovações. A primeira foi contar qualquer experiência profissional. Aí era assim. A prova no total era mais ou menos nessa ordem de grandeza também 200. Mais ou menos 100 para objetiva, mais ou menos 100 para discursiva. Então, o total ia dar uns 200. Mas eles botaram assim, para cada ano de experiência, 5 pontos, até 10. Então, até 50 pontos. O que já ficou aí, 50 de 200, 25%. Já ficou um valor altíssimo. E eu lembro que nessa época eu ainda olhei, eu fui no concurso anterior, aquele que meu amigo passou, fui olhar a tabela. Tinham sido 100 vagas. E aí eu tinha visto lá, do primeiro ao centésimo, não tinha dado 20% de diferença. E nessa experiência ia valer 25. Eu falei, pô, se eu passasse em primeiro, posso cair para depois de 100? É possível que isso aconteça? Então, assim, já ficou muito difícil. Mas aí teve um outro que foi, pior ainda, que foi a experiência em cargos de direção. A experiência em cargos de direção. Era 15 pontos por ano. Até 10 anos também, 150 pontos. Foi animal, cara. Eu não lembro se dava para acumular, porque se dava para acumular os dois, dava para acumular. Não precisava nem fazer a prova. Só jantava ali a... Exato. Exato. Porque se a prova inteira valia 200 e a experiência vale 150, a experiência, cara, é crucial. Porque se você tira 200, outra pessoa tira 100, metade. A experiência dela ainda pode fazer ela passar você. Então é um negócio que estava muito desproporcional. Totalmente, cara. Totalmente. Tão desproporcional que... E detalhe, ainda teve uma crítica, porque aí o TCU, o Tribunal de Constituição da União, que a gente vai falar hoje também, o TCU suspendeu esse concurso. E detalhe, é muito raro o TCU se intermetendo em concursos federais. Porque a maior parte dos concursos federais costuma ser bem arrumado. Tem, às vezes, um caso específico de alguém que está na justiça, vocês acompanham, vocês veem. Ah, por causa de uma questão... Mas até o judiciário tem essa coisa de não... Não se tromete, é. Evita ao máximo, porque o juiz fica decidindo se a questão está certa, está errada. Convenhamos, né? Então é complicado. Então, até o judiciário entra pouco. O Tribunal de Contas, menos ainda. É só se for coisa, assim, muito... Absurda, né? É, mesmo aqui também. A gente não fique entrando em tudo. Eventualmente entra, né? Eventualmente tem umas coisinhas aí que a gente ouve que acontecem em concursos por aí. Mas concursos federais, que costumam ter muita imprensa em cima, muita mídia. e tem muita experiência, né? Pô, tem concurso na União, pelo menos desde o Getúlio, né? Então é décadas que tem concurso aí, pô. Você já aprendeu minimamente a fazer um negócio para você fazer um negócio que vai ser anulado ou suspenso. Mas justamente, primeiro foi suspenso. Aí depois acabou ocorrendo a prova. Autorizaram a fazer a prova. Eu fiz a prova. Mas aí aconteceu o oposto do que acontece normalmente, né? Normalmente você está estudando em pré-edital, você está tranquilo. Você está estudando em pré-edital, você está tranquilo. Você está estudando em pós-edital, como é que é? Acabou a vida. Acabou sábado, domingo, é estudar, 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 estudar. De manhã, de tarde, de noite. É café da manhã, almoço e janta, é estudo, né? Pós-edital, aquele ritmo acelerado. Comigo aconteceu o contrário. Porque como eu tinha... Eu tinha... Tinha visto esse edital muito contra mim. Detalhe, lembra do meu último ano de faculdade. Então não só, eu não tinha nem a graduação completa ainda. Estava completando. Com essa experiência nenhuma. Não tinha graduação completa que era a experiência profissional. Então eu me desestimulei. Então saiu o edital, comecei a estudar menos. E acabou que eu fiz lá uma prova bem mediana, assim. Não foi péssima, mas também não foi boa. Fiz uma prova bem, assim, enxoxa. Fiquei chateado. E aí, depois o TCU acabou anulando essa prova. Porque considerou que... Abusivo, né? É, abusivo, desproporcional. E também tem uma parada, né? Que é, pô, os cargos de direção e assessoramento são cargos que, em regra, são nomeações políticas, né? Na prefeitura é o prefeito, no governo estadual é o governador e na união é o presidente. Então você liga uma pontuação muito alta no concurso para alguém que, eventualmente, tenha conexões, possa ter conexões políticas, né? Todo mundo é político, né? Muitos são servidores já. Mas possa ter essas conexões. E, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Cada um no seu quadrado. Direção, assessoramento é importante, mas o concurso público tem a impessoalidade, né? É importantíssimo o concurso público. A lisura do concurso depende muito da impessoalidade. E ali também o TCU não achou que estava correto. Mas sabe o que é? Eu tenho quase certeza. A gente não pode afirmar, cara, mas, às vezes, para você beneficiar um, para você beneficiar um ou dois, você precisa fazer para todos. Então é mais ou menos assim. Fulano, ó, o seguinte, a gente vai abrir o edital, você tem esse cargo aí, a gente vai dar não sei quantos mil pontos aí, então tira lá 50%, 55% da prova, que aí você já coloca esses títulos, aí você está dentro. Às vezes você precisa beneficiar uma pessoa ou duas, aí você tem que fazer para todos, né? Mas é isso mesmo. Então é o cara que faz a prova e fala assim, e aí, como que você foi? Não, puta, cara, gabarité a prova de políticas públicas. Passou? Não. Por quê? Porque eu não tenho nenhum título. Pô, mas o título passou, cara. As pessoas que tinham títulos me passaram, né? É mais ou menos isso. Exatamente. Exatamente. É muito chato isso, cara. Eu lembro desse concurso aí. Sabe o que eu fico... Chegou a fazer, Anderson? Não, não. Mas é o que eu acompanhava... Eu sempre acompanhei concurso, né? Sabe o que eu fico assim, cara? O cara que passou, cara. Imagina o cara que estudou, passou. Passou mesmo, de fato. Que não tem título nenhum e passou. E o cara ficou na expectativa e não foi chamado. Porque anulou. Exatamente. E muita gente já estava estudando. Eu lembro que esse concurso era o sonho de muita gente. E nunca mais teve, né? Nunca mais teve. Então, assim, como esse foi anulado, de 2013, o último concurso, de fato, foi 2009. Então, a carreira hoje deve estar até... Muita gente... Defasada, né? Defasada, gente aposentada. Pouca gente já na carreira frente ao que necessita, né? E pior para a administração federal, né? Que a administração federal sempre foi muito conhecida por ser muito profissionalizada, ter profissionais em multiponto. Mas acho que nenhum órgão aguenta ficar 13 anos sem oxigenar, sem ter gente nova. Você ingessa muita coisa ali, né? Já incomoda bastante, hoje em dia, quando eu vejo concurso que o pessoal pede experiência. Eu já vi concurso, o pessoal pedindo um ano de experiência no carro. Então, por que você está abrindo concurso? Para que um ano, né? Não, abre concurso. Contrata, vai lá. Vou contratar fulano. Já tem experiência. Por que você quer... A ideia é essa, que você está abrindo concurso, para você deixar a maior parte do pessoal poder disputar aquilo ali, no nível de igualdade. Não, e um ano, assim... Um ano. Você quer alguém para ficar 10, 20, 30 anos com você? Você quer alguém com um ano? É, então. Não faz sentido. Mas, normalmente, eu acho que isso daí é para você ajudar uma pessoa ou duas. Aí você precisa fazer para todos, né? Não tem jeito. Infelizmente, isso acontece. Mas, fazer o quê? E esse concurso aí, só se a pessoa gostar muito, assim, não dá nem para a gente dar a dica para o pessoal. Já que você quer políticas públicas, você estuda para esse concurso aí e tal, não dá nem para falar. Estuda. Porque não tem perspectiva. Vai que tenha alguma pegadinha depois. É, não tem perspectiva nenhuma. A gente não sabe como que eles vão pedir hoje as matérias, porque é um concurso lá de 2009, como você falou, né? É. Tudo mudou. A gente não sabe, não tem nem ideia como que vai fazer. Teve aqui em São Paulo já, especialista em políticas públicas aqui no Estado de São Paulo. Eu lembro que foram 400 vagas. Teve uma vez só. Nunca mais também. Nunca mais. Mas também aquele negócio. É tão difícil você dar uma dica para a pessoa que quer esse concurso, porque você não sabe nem dizer para a pessoa quando vai ter, né? É. É triste. É igual o Bacenho. O Bacenho está desde 2013, né? Também. Vai ter agora. Ah, inclusive, então, foi no mesmo ano. E a prova foi no mesmo dia. E como eu tinha me inscrito para o EPPGG, que eu estava estudando, não fiz o Bacenho. Ah, esse do Bacenho eu fiz. É. Eu fiz. Aí você escolheu o Bacenho. Eu poderia ter escolhido o Bacenho. Poderia ter passado. Poderia ter ido. É. Em vez de escolher o EPPGG, fiz e foi anulado. Então, assim. Sim. Então, a minha experiência com o concurso S inicial, tá vendo? A primeira foi lá no início da faculdade, foi péssimo. A segunda, o concurso foi anulado. Ainda teve um bônus, tá? No mesmo ano que você falou que teve em São Paulo, também tem a carreira no Rio, né? De gestor público no Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Eu fiz. Foi no mesmo ano. Você acredita que também foi anulada? É, cara. Surreal. Surreal. Caramba. Surreal. Então, essa, na realidade, eu posso botar aí minhas três experiências, assim. Antes de entrar na faculdade, depois EPPGG do Federal, anulado, e depois do Rio, anulado também. E o do Rio nem devolveu a inscrição, hein? O de o Federal, pelo menos, devolveram a inscrição, uns 150 reais. Eu falei, toma aí. É, agora eu... Realmente é caro as inscrições pra esses concursos. É, uns 150 reais lá, 10 anos atrás, que isso? É caro porque eles põem, às vezes, duas provas, dois horários. É, né? Então, aí, não tem jeito. Eles gastam muito, né?